Poderosa oração dos Salmos 91, Salmos 21 e Salmos 11 A paz do Senhor Jesus meu amado irmão, minha irmã. Começa a desejando que Deus abençoe abundantemente sua vida e toda a sua família. Inclua nos comentários nomes de pessoas queridas para que oremos por você e por elas. Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe, e esta poderosa oração dos Salmos 91, Salmos 11 e Salmos 21, para que a gente possa levar esta poderosa mensagem de Deus a mais pessoas. Agora sim vamos lá. Salmos 11 No Senhor confio, como dizeis a minha alma, fugir para a vossa montanha como pássaro. Pois eis que os ímpios amam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem, às escuras, aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso, isto será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo, e ama a justiça, o seu rosto olha para os retos. Salmos 41 Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará, e o conservará em vida, será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade, tu o restaurarás da sua cama de doença. Dizia eu, Senhor, tem piedade de mim, será minha alma, porque pequei contra-te. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele, e perecerá o seu nome. E, se algum deles vem me ver, fala coisas vãs, no seu coração amontou a maldade, saindo para fora, é disso que fala. Todos os que me odeiam murmuram alma contra mim, contra mim imaginam o mal, dizendo, Uma doença má se lhe tenha pegado, e agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém tu, Senhor, tem piedade de mim, e levanta-me, para que eu lhes dê o pago. Por isto conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade, e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel de século em século. Amém e amém. Salmos 61 Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamarei a ti, quando o meu coração estiver desmaiado, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Pois tem sido um refúgio para mim, e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. Selá. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre, prepara-lhe misericórdia e verdade que o preserve. Assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Salmos 71 Ente, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça, e faz-me escapar, inclina os teus ouvidos para mim, e salva-me. Sê tua minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre, tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe, o meu louvor será para ti constantemente. Sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Não me rejeites no tempo da velhice, não me desampares, quando se for acabando a minha fossa. Por que os meus inimigos falam contra mim, e os que espiam a minha alma consultam juntos? Dizendo, Deus o desamparou, perseguiu e tomai-o, pois não há quem o livre. Ó Deus, não te alondes de mim, meu Deus, a pressa te em ajudá-lo. Sejam confundidos e consumidos os que são adversários da minha alma, cubram-se de opróbrio e de confusão aqueles que procuram o meu mal. Mas eu esperarei continuamente, e te louvarei cada vez mais. A minha boca manifestará a tua justiça e a tua salvação todo dia, pois não conheço o número delas. Sairei na fossa do Senhor Deus, farei menção da tua justiça, e só dela. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenho anunciado a tua força a esta geração, e o teu poder a todos os vindouros. Também a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizeste grandes coisas. Ó Deus, quem é semelhante a ti? Tu, que me tens feito ver muitos males e angústias, me darás ainda a vida, e me tirarás dos abismos da terra. Aumentarás a minha grandeza, e de novo me consolarás. Também eu te louvarei com o saltério, bem como a tua verdade, ó meu Deus, cantarei com arpa-te, ó santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te cantar, assim como a minha alma, que tu remiste. A minha língua falará da tua justiça todo dia, pois estão confundidos e envergonhados aqueles que procuram o meu mal. Salmos 81 Exultai a Deus, nossa fortaleza, jubilai ao Deus de Jacó. Tomai um salmo, e trazei junto o tamborim, a arpa suave e o saltério. Tocai a trombeta na lua nova, no tempo apontado da nossa solenidade. Porque isto era um estatuto para Israel, e uma lei do Deus de Jacó. Ordenou em José por testemunho, quando saíra pela terra do Egito, onde ouvi uma língua que não entendia. Tirei de seus ombros a carga, as suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia, e te livrei, respondi-te no lugar oculto dos trovões, proveite nas águas de Meribah. Selá. Ouve-me, povo meu, e eu te atestarei, ah, Israel, se me ouvires. Não haverá entre ti Deus alheio nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, abre bem a tua boca, e tá enxerei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações, e andaram nos seus próprios conselhos. Ó, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos, e viraria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor ter se liam sujeitado, e o seu tempo seria eterno, e o sustentaria com o trigo mais fino, e o fartaria com o mel saído da rocha. Salmos 21 O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração, e não negaste as súplicas dos seus lábios. Selá! Pois vais ao seu encontro com as bênçãos de bondade, pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Vida te pediu, e lhe adeste, mesmo longura de dias para sempre e eternamente. Grande é a sua glória pela tua salvação, glória e majestade puseste sobre ele. Pois o abençoaste para sempre, tu o enches de gozo com a tua face. Porque o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua mão direita alcançará aqueles que te odeiam. Tu os farás como um forno de fogo no tempo da tua ira, o Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá. Seu fruto destruirás da terra, e a sua semente dentre os filhos dos homens. Por quem tentaram o mal contra ti, maquinaram o ardil, mas não prevalecerão. Assim que tu lhes farás voltar às costas, e com tuas flechas postas nas cordas visapontarás ao rosto. Exalta-te, Senhor, na tua força, então cantaremos e louvaremos o teu poder. Agora sim vamos lá. Vocês, orem assim. Pai nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Salmos 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste peniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem traga alguma chegará à tua tenda. Por que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos? Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, polo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos 1 Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Por que o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá? Salmos 148 Louvai ao Senhor Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o, todos os seus anjos, louvai-o, todos os seus exércitos. Louvai-o, sol e lua, louvai-o, todas as estrelas luzentes. Louvai-o, céus dos céus, e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou, e logo foram criados. E os confirmou eternamente para sempre, e lhes deu um decreto que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias, e todos os abismos. Fogo e saraiva, neve e vapores, e vento tempestuoso que executa a sua palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cédios. As feras e todos os gados, répteis e aves voadoras. Reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra. Moços e moças, velhos e crianças. Louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Ore comigo. Senhor meu Deus. Mais um dia chega ao fim. Obrigada Senhor, pelas coisas boas e ruins, porque mesmo estas me ensinam a depender mais de Ti. Neste momento, quero lhe entregar tudo, as dificuldades e preocupações, as conquistas e alegrias de hoje. Sei que o Senhor esteve comigo até agora. Acalma minha mente e coração para que eu possa dormir bem. Retira todo o medo, ansiedade e angústia da minha alma. Ajuda-me a amar sempre e perdoar aqueles que me ofenderam. Que eu descanse na sua paz, confiado sempre na sua palavra que é fiel. Concede-me um sono reparador, alivia todo o cansaço físico e mental. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. Salmos 121. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não te esquenejará. Eis que não te esquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Salmos 2. Por que se amutinam os gentios, e os povos imaginam coisas vás? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo. Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas codas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto, o Senhor me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 150 Louvai ao Senhor Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a arpa. Louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com ordens. Louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor. Louvai ao Senhor Salmos 149 Louvai ao Senhor Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com danças, cantem-lhe o seu louvor com tamborim e arpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo, ornará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória, alegrem-se nas suas camas. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e espada de dois fios nas suas mãos. Para tomarem vingança dos gentios, e darem repreensões aos povos. Para prenderem os seus reis com cadeias, e os seus nobres com brilhões de ferro. Para fazerem neles o juízo escrito, esta será a honra de todos os seus santos. Louvai ao Senhor, Salmos 148 Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o, todos os seus anjos, louvai-o, todos os seus exércitos. Louvai-o, sol e lua, louvai-o, todas as estrelas luzentes. Louvai-o, céus dos céus, e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou, e logo foram criados. E os confirmou eternamente para sempre, e lhes deu um decreto que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias, e todos os abismos. Fogo e saraiva, neve e vapores, e vento tempestuoso que executa a sua palavra. Montes e todos os solteiros, árvores frutíferas e todos os cedos. As feras e todos os gados, répteis e aves voadoras. Reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra. Moços e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Ore comigo. Pai de toda misericórdia, abençoa a minha vida. Livra-me dos inimigos que querem me fazer mal. Envia os teus anjos para me protegerem de toda ameaça maligna, toda violência, angústia e desastre. Protege a minha alma, a minha família, os meus relacionamentos e todos os meus irmãos em Cristo. Afasta do meu caminho o inimigo acusador que deseja matar, roubar e destruir-nos a todo custo. Guarda-me diariamente na tua presença, Senhor Deus, como a menina dos teus olhos. Que o teu grande poder me ampare e sustente nesta hora e sempre. Grato sou, pela tua bondade e misericórdia. Oro em nome de Jesus. Amém. Salmos 3 Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Selá. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Selá. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Selá. Salmos 5 Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a te orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresentarei a ti a minha oração, e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista, odeias a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira, o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos, endireita diante de mim o teu caminho. Por que não há retidão na boca deles? As suas entranhas são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeiam com a sua língua. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Porém alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, secundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Salmos 68 Levante-se Deus, e sejam dissipados de seus inimigos, fugirão de diante deles que o odeiam. Como se impele a fumaça, assim tu os imperes, assim como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Mas alegrem-se os justos, e se reguzijem na presença de Deus, e folguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vá montado sobre os céus, pois o seu nome é Senhor, e exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus, no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em brilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Ó Deus, quando saías diante do teu povo, quando caminhavas pelo deserto, sei lá. A terra abalava-se, e os céus destilavam perante a face de Deus, até o próprio Sinai foi comovido na presença de Deus, do Deus de Israel. Tu, ó Deus, mandaste a chuva em abundância, confortaste a tua herança, quando estava cansada. Nela habitava o teu rebanho, tu, ó Deus, fizeste provisão da tua bondade para o pobre. O Senhor deu a palavra, grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Reis de exércitos fugiram à pressa, e aquela que ficava em casa repartia os despojos. Ainda que vos tenhais deitado entre redis, contudo sereis como as asas de uma pomba, cobertas de prata, e as suas penas, de ouro amarelo. Quando o Onipotente ali espalhou os reis, foi como a neve em Salmão. O monte de Deus é como o monte de Bazã, um monte elevado como o monte de Bazã. Por que saltais, ó montes elevados? Este é o monte que Deus desejou para a sua habitação, e o Senhor habitará nele eternamente. Os carros de Deus são vinte milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens, e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos carrega de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. Selá. O nosso Deus é o Deus da salvação, e a Deus, o Senhor, pertencem os livramentos da morte. Mas Deus ferirá gravemente a cabeça de seus inimigos e o crânio cabeludo do que anda em suas culpas. Disse o Senhor, eu os farei voltar de Bazã, farei voltar ao meu povo das profundezas do mar. Para que o teu pé mergulhe no sangue de teus inimigos, e no mesmo a língua dos teus cães. Ó Deus, eles têm visto os teus caminhos, os caminhos do meu Deus, meu Rei, no santuário. Os cantores iam adiante, os tocadores de instrumentos atrás, entre eles as donzelas tocando adufes. Celebrai a Deus nas congregações, ao Senhor, desde a fonte de Israel. Ali está o pequeno Benjamim, que domina sobre eles, os príncipes de Judá com o seu ajuntamento, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. O teu Deus ordenou a tua força, fortalece, ó Deus, o que já fizeste para nós. Por amor do teu templo em Jerusalém, os reis te trarão presentes. Repreende esperamente as feras dos canaviais, a multidão dos touros, com os novilhos dos povos, até que cada um se submeta com peças de prata, discípulos povos que desejam a guerra. Príncipes virão do Egito, a Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Reinos da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor. Celá. Aquele que vai montado sobre os céus dos céus, que existiam desde a antiguidade, eis que envia a sua voz, dá um brado veemente. Atribui a Deus fortaleza, a sua excelência está sobre Israel e a sua fortaleza nas mais altas nuvens. Ó Deus, tu és tremendo desde os teus santuários, o Deus de Israel é o que dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus! Salmos 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez, e não nós a nós mesmos, somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus atos com louvor, louvai-o, e bem dizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Salmos 147. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável, decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. Sara os quebrantados de coração, e lhes ata as suas feridas. Conta o número das estrelas, chama-as a todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder, o seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes, e abate os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor em ação de graças, cantai louvores ao nosso Deus sobre a árvore. Ele é o que cobre o céu de nuvens, o que prepara a chuva para a terra, e o que faz produzir ervas sobre os montes. O que dá aos animais o seu sustento, e aos filhos dos corvos, quando clamam. Não se deleita na fossa do cavalo, nem se comprais nas pernas do homem. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor, louva, ó Sião, ao teu Deus. Porque fortaleceu os ferrolhos das tuas portas, abençoa aos teus filhos dentro de ti. Ele é o que põe em paz os teus termos, e da flor da farinha te farta. O que envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente. O que dá a neve como lã, espalja a geada como cinza. O que lança o seu gelo em pedaços, quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra, e os faz derreter, faz soprar o vento, e correm as águas. Mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, e quanto aos seus juízos, não os conhece. Louvai ao Senhor! Vou orar pela sua família. Senhor nosso Deus, fica conosco, em nossa casa e protege a nossa família. Somos gratos pela sua proteção e fidelidade. Pedimos uma bênção especial para todos os familiares. Carecemos do teu amor, companhia e direção. Que a tua boa mão nos conduza pelos caminhos que devemos andar. Ajuda-nos a amar-nos uns aos outros, cuidando sempre do bem-estar e união da família. Que as diferenças, brigas e discussões possam ser colocadas de lado e perdoadas. Que o teu amor possa reinar no nosso lar, trazendo paz, harmonia e compreensão. Abençoe-nos a todos com forças renovadas para vencer os desafios do dia a dia. Dá-nos coragem para dizer não ao que é errado. Dá-nos ânimo e diligência para o trabalho. Dá-nos sabedoria e entendimento para viver e obedecendo a tua palavra. Sendo sempre bons exemplos no caráter, na fé e no amor. Abençoe a todos os nossos entes queridos, Senhor amado. Aos pais, filhos, irmãos, avós e netos conceda a saúde e o que for necessário nas suas vidas. Para crescerem na graça e no conhecimento de Jesus. Assim, te rogamos e já te agradecemos. Amém. Salmos 146 Louvai ao Senhor Ó minha alma, louva ao Senhor Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Saile o Espírito, volta para a terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. O que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e o que guarda a verdade para sempre. O que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, de geração em geração. Louvai ao Senhor. Salmos 38 Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Por que as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu? Não há coisa sana a minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas fossas. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas, por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia. Por que as minhas ilhargas estão cheias de ardor, e não há coisa sana a minha carne? Estou fraco e mui quebrantado, tenho rugido pela inquietação do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha fossa me falta, quanto a luz dos meus olhos, ela me deixou. Os meus amigos e os meus companheiros estão ao longe da minha chaga, e os meus parentes se põem à distância. Também os que buscam a minha vida me amam laços e os que procuram o meu mal falam coisas que danificam, e imaginam astúcias todo dia. Mas eu, como surdo, não o via, e era como mudo, que não abre a boca. Assim eu sou como um homem que não ouve, e em cuja boca não há reprovação. Por quente, Senhor, espero, tu, Senhor meu Deus, me ouvirás. Por que dizia eu, ouve-me, para que não se alegrem de mim. Quando escorrega o meu pé, eles se engrandecem contra mim. Por que estou prestes a coaxiar, a minha dor está constantemente perante mim. Por que eu declararei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se multiplicam. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porquanto eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, meu Deus, não te alondes de mim. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Salmos 31 Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, se a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Por que tu és a minha rocha e a minha fortaleza, assim, por amor do teu nome, guia-me em caminho. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha fossa. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas, eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. E não me entregaste nas mãos do inimigo, puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, por que estou angustiado? Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Por que a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros, a minha fossa descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem? Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos, os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como um vaso quebrado. Pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim, e tentaram tirar-me a vida. Mas eu confiante, Senhor, e disse, Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas Tuas mãos, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faz resplandecer o Teu rosto sobre o Teu servo, salva-me por Tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, por que te tenho invocado? Deixa confundidos os ímpios, e amudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos que falam coisas mais com soberba e desprezo contra o justo. Ó, quão grande é a Tua bondade, que guardaste para os que Te temem, a qual operaste para aqueles que em Te confiam a presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás, no secreto da Tua presença, dos desaforos dos homens, encobri louças em um pavilhão, da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a Sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa, Estou cortado de diante dos Teus olhos, não obstante, Tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a Te clamei. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Salmos 145 Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o Teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia Te bendirei, e louvarei o Teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor, e muito digno de louvor, e a Sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as Tuas obras à outra geração, e anunciarão as Tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da Tua majestade e das Tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos Teus feitos terríveis, e contarei a Tua grandeza. Proferirão abundantemente a memória da Tua grande bondade, e cantarão a Tua justiça. Pedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as Suas misericórdias são sobre todas as Suas obras. Todas as Tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os Teus santos te bendirão. Falarão da glória do Teu reino, e relatarão o Teu poder. Para fazer saber aos filhos dos homens as Tuas proezas e a glória da magnificência do Teu reino. O Teu reino é um reino eterno, o Teu domínio dura em todas as gerações. O Senhor sustenta a todos os que caem, e levanta a todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em Ti, e lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a Tua mão, e fartas os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as Suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor, e os salvará. O Senhor guarda todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca falará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Salmos 139 Senhor, Tu me sondaste, e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Secas o meu andar, e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a Tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde mirei do Teu Espírito, ou para onde fugirei da Tua face? Se subir ao céu, lá Tu estás, se fizer no inferno a minha cama, eis que Tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar. Até ali a Tua mão me guiará e a Tua destra me susterá. Se disser, dê certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de Ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para Ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu Te louvarei, porque de um modo assombroso, e tão maravilhoso fui feito, maravilhosas são as Tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu corpo ainda em fome, e no Teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os Teus pensamentos! Quão grandes são as somas deles! Se as contasse, seriam em maior número do que a areia, quando acordo ainda estou contigo. Ó Deus, Tu matarás de certo o ímpio, apartai-vos portanto de mim, homens de sangue. Pois falo malvadamente contra Ti, e os Teus inimigos tomam o Teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que Te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra Ti. Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos. E vê-se em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelas nossas amizades. Ensina-me a cuidar e lembrar dos amigos nas suas necessidades. Ajuda-nos. Para que possamos ajudar uns aos outros. Fortalece-nos. Para que possamos fortalecer uns aos outros. Encoraja-nos. Para que possamos encorajar uns aos outros. Sustenta-nos para que possamos sustentar uns aos outros. Ama-nos. Por isso podemos amar uns aos outros. Que o Teu amor, nos inspire a ser melhores amigos, mais leais, mais compreensivos, mais perdoadores. Abençoa e guarda todos os meus amigos, agora e sempre. Amém. Salmos 51 Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das Tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra-te, contra-te somente pequei, e fiz o que é mal à Tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no culto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com essopo, e ficarei puro, lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que Tu quebraste. Esconde a Tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da Tua presença, e não retires de mim o Teu Espírito Santo. Torna-me a alegria da Tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os Teus caminhos, e os pecadores a Ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a Tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o Teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria, Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faz o bem a Sião, segundo a Tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, então se oferecerão movilhos sobre o Teu altar. Salmos 4 Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Selá. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é pedoso, o Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Pertubai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama, e calai-vos. Selá. Ofereceis sacrifícios de justiça, e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do Teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmos 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, ungis a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 30 Exaltar-te, ei, ó Senhor, porque Tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a Ti, e Tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da Sua santidade. Porque a Sua ira dura só um momento, no Seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo Teu favor fizeste forte a minha montanha, Tu encobriste o Teu rosto, e fiquei perturbado. A Ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Que proveito-a no meu sangue, quando dei sua cova. Conventura te louvará o pó. Anunciará ele a Tua verdade. Ouve, Senhor, e tem piedade de mim, Senhor, Seu meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo, desataste o meu pano de saco, e me singiste de alegria. Para que a minha glória te cante louvores, e não se care. Senhor, meu Deus, eu Te louvarei para sempre. Salmos 36 A transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração, Não há temor de Deus perante seus olhos. Por que em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se descubra ser detestável? As palavras da sua boca são malícia e engano, deixou de entender e de fazer o bem. Projeta malícia na sua cama, põe-se no caminho que não é bom, não aborrece o mal. A Tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a Tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A Tua justiça é como as grandes montanhas, os Teus juízos são um grande abismo. Senhor, Tu conservas os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a Tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das Tuas asas. Eles se fartarão da gordura da Tua casa, e os farás beber da corrente das Tuas delícias. Por quente está o manancial da vida, na Tua luz veremos a luz. Estende a Tua benignidade sobre os que Te conhecem, e a Tua justiça sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé dos soberbos, e não me mova a mão dos índios. Ali caem os que praticam a iniquidade, cairão, e não se poderão levantar. Salmos 50 O Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até ao seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da famosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus, e não se calará, um fogo será consumindo diante dele, e haverá grande tormenta ao redor dele. Chamará os céus lá do alto, e a terra, para julgar o seu povo. Ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Selá Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu protestarei contra ti, sou Deus, sou o teu Deus. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios, ou holocaustos, que estão continuamente perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais. Porque meu é todo animal da selva, e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não todiria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Comerei eu carne de touros, ou beberei sangue de bodes. Oferece a Deus sacrifício de louvor, e paga ao Altíssimo os teus votos. E invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus, que fazes tu em recitar os meus estatutos, e em tomar a minha aliança na tua boca. Visto que odeias a correção, e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com adúlteros. Soltas a tua boca para o mal, e a tua língua compõe o engano. Assentas-te a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho de tua mãe. Estas coisas tens feito, e eu me calei, pensavas que era tal como tu, mas eu te aguirei, e as porei por ordem diante dos teus olhos. Ouvi pois isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho eu mostrarei a salvação de Deus. Vamos orar. Poderoso Deus, antes de ir dormir eu te peço, conceda-me bons sonhos, por favor. Repreenda todos os pesadelos e sonhos ruins que possam vir. Pela tua bondade, ó Pai. Eu lanço aos pés da cruz toda a ansiedade do meu coração, os traumas da vida e as investidas do maligno. Que seja destruído tudo o que queira roubar a minha paz. Eu sei que o teu cuidado me alcança e me ampara nesta hora. Fica comigo nesta noite sempre, eterno Deus. Ó Senhor Criador do Universo, tu não dormes. Vela por mim, expulsando todo o mal da nossa casa e o medo do meu coração. Dá-me uma noite descansada e bons sonhos, em nome de Jesus. Responde-me quando clamo, ó Deus que me faz justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra. Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras. Pausa. Saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem, ao deitar-se reflitam nisso, e aquietem-se. Pausa. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faz, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Ó Senhor, Deus único e verdadeiro. Quero ouvir as tuas leis. Que eu te adore. Que eu adore somente a ti, sobre todas as coisas. Que tudo o que eu diga e faça demonstre respeito ao teu nome. Que eu respeite o dia semanal de descanso. Que eu honre aos meus pais. Que eu rejeite a violência e maldade, de modo que nunca tire a vida de alguém. Que eu seja leal às minhas amizades e seja fiel ao compromisso do casamento, relacionamentos. Que eu não roube o que é dos outros. Que eu não fale mentiras para destruir a reputação de outras pessoas. Que eu não tenha inveja do que os outros têm, mas que esteja satisfeito com as coisas boas que me tens dado. Senhor Deus, ajuda-me para corresponder às virtudes que nos tem acrescentado. Que eu me esforce para acrescentar a fé uma conduta excelente. A boa conduta, me deixa acrescentar o conhecimento. Ao conhecimento que eu possa acrescentar o domínio próprio. Ao domínio próprio me deixa acrescentar a perseverança. A perseverança que eu acrescente a devoção a Deus e piedade. A devoção a Deus me deixa acrescentar a fraternidade e a afeição pelo próximo. E a fraternidade que eu acrescente o amor. Quero crescer nessas coisas, para ser mais produtivo e útil. E alcançar o conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida. E o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sob as suas asas. A sua fidelidade é a madura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite. Nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão. Nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que mil caiam ao seu lado e Dez mil moram ao seu redor. Você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor. Se fizer do Altíssimo seu abrigo. Nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará de sua casa. Pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos. Para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras. Esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz, livrarei aquele que me ama. Protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa eu recompensarei e lhe darei minha salvação. Enquanto escondi os meus erros, tudo foi dando errado. Por isso quero te pedir perdão. Eu conto tudo a ti, ó Deus. Eu falo sobre todas as coisas erradas que tenho feito. Eu desisti de tentar fingir. Eu cansei de tentar me esconder. Eu sabia que a única coisa a fazer era confessar minhas falhas a ti, Deus misericordioso. Eu reconheço o meu pecado e não escondo que sou culpado, perante o Senhor. Pela fé, creio que tu me perdoaste. Deus me perdoou. Por isso, quero ser fiel a ti, Deus. Em oração te buscar, enquanto podes ser encontrado. Assim, quando as tempestades surgirem, elas não me atingirão. Tu és o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Amém.